Ai, é uma pena que o Guel não esteja, hein, Dona Aldonza? Sabe o que é? Eu vim aqui pra comemorar com ele. Que sorte a gente ter comprado aquele bilhete, né? Então é mesmo verdade? Mas é claro que é, Dona Aldonza. A senhora achou que não era por quê? Não, não, por nada. Por favor, não quero que penses que eu não confio em Jorge Miguel, hein? Ah, que é isso? Imagina. Sabe o que é, Brigitte? É porque a mamãe, ela tava meio cismada. A gente não ganhou nada de graça na vida, né? Mas não seja tonta, claro que ganhamos. Temos saúde e dois braços para trabalhar. Bom, Dona Aldonza, já que o Guel não está, eu vou ver esse encontro com ele lá na faculdade. Dime uma coisa. Que vas a hacer com a parte do dinheiro que ganaste? Ah, bem, eu vou comprar um sitiozinho lá em Itu. Um sitio em Itu? É, em Itu. Que bueno. Brigitte, tu tienes família? Não, Dona Aldonza, meus pais morreram muito cedo. Eu nem cheguei a conhecê-los direito. Pobrecita. Ah, não tem problema, não. Eu já tô acostumada. Sabe que eu vivi minha vida inteira assim. Tá bom, então a senhora fala pro Guel se a gente não se vê, eu encontro com ele lá na faculdade, tá? Vai se encontrar com ele. Você foi pra lá. Ah, tá. Então tchau, Dona Aldonza. Tchau, querida. Buenas noches. Tchau, Juana. Tchau, Brigitte. Vai com Deus. Obrigada. Tem cuidado, é? Pobrecita. Não tiene família. A senhora gosta dessa moça pro Guel, né, mãe? Por que não vai a gostar? É uma muchacha buena. E, además, é mil vezes melhor para Jorge Miguel do que aquela maldita Camila Varela. Chegou a mulher marcada. Bob, você fica atento aí ao telefone. Se ela ligar e quiser falar com o raposão, você já sabe a desculpa que vai dar. O raposão também, com essa turquinha, é um caso sério. Se mete na tua vida. Eu vou levar um papo com a figura ali. É? Ela faz bem o seu gênero. Você é cortado, ela toda marcada. Qualquer dia, meu amor, pra conquistar seu coração, eu vou amanhecer toda queimada. Ah, não enche o saco. Tá se escondendo por quê, hein? Me larga. Eu não estou a fim de pavar com ninguém. Mas comigo você vai conversar. Não ouviu a moça, não? Melhor deixá-la em paz. Não se intromete, não. Eu falei que a moça vai dançar comigo e vai mesmo. Qual é isso? Xiii! O caldo vai engrossar. Mas, Fefe, se o seu pai tá fazendo isso lá no escritório da presidência, então, meu amor, ele tá louco mesmo. Louco? Louco é apelido. Ele está louco, maluco, maluquete da Silva. Pronto pra ser internado. Ah, mas então por que nós não fazemos isso, meu amor? Isso o quê? Nada, não, meu amor, nada, vai. Você não ia ter coragem de fazer isso com o seu barbo, eu sei. Coragem de quê, coração? Não, olha, Fefe, eu vou dizer, mas você não vai ficar chateada comigo. Meu amor, é só uma sugestão. Tá, fala, coração. Olha, já que o seu pai está maluco do jeito que você está falando, não é? Já que ele está, assim, vendo espíritos do jeito que você disse que ele está vendo, eu acho que você faria um favor enorme a ele se você o internasse num hospício, coração. Hospício? Oh, não, se você quiser, não é, meu amor? Hospício. É, hospício. Pois é, coração. Você podia interná-lo num hospício, entendeu? E daí você poderia tomar conta de tudo, meu amor. Você podia tomar conta de tudo, tudinho das joias, das, das ações, do dinheiro, da fábrica, de tudo, tudinho. Nossa, Leozinho, como é que eu não pensei nisso antes?